Fala galera, tudo bom? Esse aqui é o Ben Norte e hoje eu vou mostrar a receita secreta para o molhinho para vocês comerem ainda ali, para as coisas que vocês gostam de comer. Então, essa aqui é a receita. Primeiro, bota o cafézinho que fica bom, ó, vai ter bastante. Picante daí você não precisa de pimenta, né? Ele é totalmente feliz aqui. E aqui, o molho de chifar. Ó, tá muito bom. Sim, Cecília. Mostra o Cecília aí, ó, o cameraman, faz. É engraçado. Depois bota a maionese. Bota também... Não é pouca maionese, não? Você tem que botar mais, eu acho. Bota aqui depois. É bom você botar tecrupe, esse molhinho de casco, maionese. Vou dar a mão aqui que ele tá meio atrapalhado aqui na maionese. Ai, ai. Não, olha como eu falei. Olha como eu falei. É isso, né? É linda. É linda, né? E também bota um pouquinho de amostarda. E por último, sabe que fica uma maracina. Tá bom. Isso aqui é um molinho? O que que molinho tem esse aqui? É um de pepino? É lixo. É lixo. Agora mistura, mistura, mistura. Recomendo vocês comerem Doris, porque fica uma maravilha. Peixe também. Peixe não tá. Peixe? Tá muito bom, gente. Eu peixe pra si. Eu gravei isso que dia é hoje, pai? Seis. Seis. Então, é bem? Não, eu não posso. Então, é essa receita. E isso aqui é... A gente gravou dia seis, mas como eu tô de férias, eu vou passar isso aqui dia vinte, porque não ia ter vinte por causa que é de noite. O pai não deixa de ver de noite, pra fazer bem com o óleo. Então, esse é o vídeo do dia vinte, que vai ser publicado. Desde o dia vinte e um, vem com o seu mobile. Um abraço e tchau. Ou seja, amanhã. Tchau.